Olá, meu povo lindo! Bem-vindos a mais uma aula! E aí, como vocês foram de final de semana? Curtiram bastante, passearam? Ficaram de olho naquela atividade complementar? Foram dar um passeio e ficaram olhando tudo para ver se tinha bicho no lugar errado, foi? É isso aí! É aprendendo e praticando! Vamos para a nossa aula? Vamos lá? Aula 49, 17 de maio, na segunda-feira! E aí, gente, a área de hoje é de linguagens e o tema de hoje é produção textual com receita de família. Receita de família, pronto! Receita de família! O nosso amigo calendário que registra em ordem crescente as datas. A aula que nós tivemos está no dia 14, já passou dia 15, 16 e hoje 17, uma segunda-feira. Já passamos da metade do mês, estamos na última quinzena do mês, ou seja, agora a contagem regressiva para o próximo mês. E recordando a última aula, a estrutura receita do texto, receita. O que tem que ter? O que eu preciso para ter numa receita? Primeiro, o título. Toda receita tem que ter um título. E a receita está dividida em dois pedacinhos. O primeiro são os ingredientes. Primeiro vem o título, depois vem a lista dos ingredientes e depois o modo de preparo. Mas você está lembrado que a prova falou que tem pessoas que ainda tem os seus pedacinhos. Coloca no texto lá, são opcionais, não é obrigado. A receita precisa ter título, ingredientes e modo de preparo. Mas tem pessoas que gostam de um texto bem detalhado, bem rico de detalhes, cheios de informação, aí colocam o tempo de cozimento, os utensílios, a substituição de alguns ingredientes. Por exemplo, a pessoa que tem diabetes, ela não pode comer açúcar, não pode comer doce, não tem determinadas verduras que ela não pode comer. Aí, existem pessoas tão preocupadas com a saúde dos outros que nas suas receitas colocam as substituições e as variações, os ingredientes que podem ser trocados ou substituídos para que todas as pessoas possam provar, se deliciar e executar aquela receita. Isso não é legal, gente? Eu amo quem pensa nas outras pessoas assim, eu nem conheço, eu já amo. Porque é tão bom quando a gente pode fazer um bolo, compartilhar. Lembra das festinhas que a gente fazia na sala de aula, né? Fazia aquele piquenique com as crianças e quando a gente tem uma pessoa que não pode comer, a gente fica preocupado, o que será que eu vou levar? Pois é, justamente. E nas receitas, existem pessoas pessoas que pensaram nesses pequenos e tão importantes detalhes. Mas hoje eu tô trazendo pra você a receita de como fazer o texto perfeito. Pra eu vou comer o texto? Não, você não vai comer o texto, porque o texto é papel. Você vai aprender a escrever um texto. Ó, supinta. Bem certinho, bonitinho. Hoje a nossa aula, eu tenho uma aula de escrita perfeita, tá bom? Vamos lá? os ingredientes para o texto perfeita. Lápis, borracha, uma folha pautada. Pra o que é uma folha pautada? É uma folha que tenha linhas, como a folha do caderno, da agenda, do diário. Para vocês que estão atendendo a dominar a escrita, o importante é escrever em folha pautada, folhas que tenha linhas, pra que a sua letrinha fique bem em cima da linha e saiam todas muito organizadas. E nós vamos utilizar tudo que nós aprendemos nas aulas anteriores, tá bom? Olha assim. Você precisa também de um lugar tranquilo e arejado. Por quê, Pró? Porque é ruim quando a gente vai escrevendo em um lugar que tem muita zoada. aí a gente não consegue se concentrar e acaba escrevendo o que tá ouvindo o outro falando. Você tá achando que é só gente bem velhinha, bem velhinha que faz essas coisas, né? Não é não. Criança também faz. Quinto ingrediente é o planejamento. O que é que eu vou escrever? Quem é que vai ler? Como é que eu vou escrever? Pra quem eu vou escrever? Quando a gente vai escrever um texto, a gente precisa se preocupar com essas coisas. Por isso que na última aula, a Pró ensinou pra vocês o texto verbal e o texto não verbal e nós usamos figuras pra escrever uma receita, pra ler uma receita. Por quê? Se você tem um irmãozinho, uma irmãozinha ou um primo que mora próximo de você, que vive na sua casa, mas ele não sabe ler, mas ele quer ver o que você tá fazendo, é só você fazer os desenhos, porque com certeza os desenhos, eles sabem muito bem o que significa. E arrumar as ideias. Eu preciso arrumar minhas ideias? Bom, lógico, se você vai escrever algo que está dentro da sua cabecinha linda, como é que você vai escrever se tudo estiver bagunçado? Aí você tá lá escrevendo, bolo de abacaxi, pegue uma xícara de terra com uma estampinha de garrafa pet. Ó, tem nada a ver com a receita? Por isso que a gente tem que estar num ambiente tranquilo, arejado, gente, que tem que circular lá pra gente poder ficar bem, entendeu? E aí você vai organizar suas ideias. Se você tá pensando em fazer a receita de um bolo de cenoura, de um bolo de chocolate, de um biscoitinho de maizena, de geladinho, de picolé, você precisa estar, ó, num lugar tranquilo pra organizar suas ideias, pra seguir o passo a passo do planejamento. Por que é que eu vou escrever bolo de papel? Quem é que vai ler? Quem é que vai ler minha receita? Minha família, minha professora, meu professor, os meus colegas. Como é que eu vou escrever? Como eu vou escrever depende do tipo de texto que você vai escrever. No nosso caso hoje é receita. Então você precisa saber qual é a estrutura, o que precisa ter no texto receita. E uma outra coisa, quando a gente vai escrever, nada de pressa. A gente precisa de paciência. A pró, mas eu não tenho paciência pra ficar sentado escrevendo não. Mas vai precisar. Porque assim, a pró não nasce pró. Eu nasci bebê igual a você. Fui criança igual a você. E eu fui pra escola. E fiz tarefa igual a você. A diferença é que quando eu tinha estudado, eu não passei por uma pandemia. E não precisei ficar em casa assistindo a aula pelo YouTube, porque nem existia. E eu não precisei ficar fazendo as atividades fora da escola. Mas tudo que você passa na escola, a pró é de a sua pró da escola passou. Aprender do ABC, de 1, 2, 3, de A e 1, até escrever como nós escrevemos hoje. E a receita, pra gente escrever bem, pra gente ler bem, é não ter pressa. É a gente ter paciência pra aprender, porque nós temos um tempo certo pra isso. Pra aprender, tá bem? O tempo de você aprender isso é agora. Agora, não precisa ter pressa. Precisa ter atenção. Entendeu? Vamos lá. O modo de fazer o texto perfeito. Recordar a estrutura do texto. O texto que nós vamos fazer é parlenda, adivinha, cantiga de roda. É uma bula de remédio? Não, pró. Hoje a gente vai fazer a receita de família. Muito bem. E se é receita, você precisa lembrar da estrutura. Qual é a estrutura de uma receita? Título, ingredientes e o modo de preparo. Bem facilzinho, só são três. O rastunho. Pra o que é rastunho? É a primeira escrita. Você chega lá, ó. Pega o papel, escreve direitinho, porque se é uma receita de família, é um adulto que cozinha. Então, você vai pedir pra o adulto falar e você vai copiando. Depois, se o rastunho feito, você lê pra o adulto, ele corrigir se as medidas estão certas, se os ingredientes estão certos. Você tá tudo direitinho, de acordo com a receita de família e de acordo com a estrutura do texto. Porque a gente vai precisar combinar os dois, tá bem? Justamente. E aí, a gente também vai corrigir palavrinhas que foram escritas erradas. Pra você não escrever faria de trigo, né? Faria de trigo não existe. É farinha de trigo. E nós vamos corrigir também as palavrinhas. E vamos ter atenção nas regrinhas como O uso da letra maiúscula, O espaçamento entre as palavras, A distância da margem. Tudo isso que nós já estudamos Nas aulas de cantilhas de roda. Que nós precisamos ter um espaço entre as palavras. Que nós precisamos Iniciar as frases e nomes próprios Com letra maiúscula. E que todas as vezes No final de uma frase Nós precisamos Da pontuação. O ponto final, Ou ponto interrogação. Ou ponto exclamação. Estão lembrados disso tudo, né? Muito bem. Vamos lá. E passar a limpo numa nova folha. Lembra que a primeira escrita é o rastuno. Você vai fazer a leitura. A pessoa que te passou a receita Vai ver se a receita está certinha. E aí você vai organizar De acordo com a estrutura do texto. Tudo ok. Tudo beleza. Tudo bem casadinho. Aí você vai pegar o seu caderno Ou a folha que a professora mandou da escola. Que geralmente tem linha. Que é a folha pautada. E aí você vai Encaçar a limpo o seu texto. Tá bem? E depois Você vai ler em voz alta Para que o ouvinte Possa ver Se entendeu tudo. Ou você vai pedir Para alguém ler. Aí assim você vai ver se está tudo certinho. Quando você lê para alguém E a pessoa entende Seu texto está ó Perfeito. Vamos lá. Olha só. A Pró trouxe para vocês Uma receitinha. Suco de maracujá Com aceró. Aí Qual é a primeira coisa Que eu tenho que fazer? Organizar o meu título. Olha só. Qual é o título da minha receita? Suco de maracujá Com aceró. E aí Eu trouxe A lista de Ingredientes. Já fiz a primeira Agora a segunda parte Ó Ingredientes. O que eu vou precisar Para fazer o meu suco? Eu vou precisar De três maracujás De um copo De açarolas Dois litros de água Cem colheres de açúcar E gelo à vontade. Ah gente Esse suco Eu gosto de tomar Quando está bem quente Porque está muito calor. Por isso que a Pró Colocou gelo à vontade. Mas nós estamos No outono E não está Tão quente assim. Aí você pode Diminuir o gelo Ou tirar o gelo todo. Tá bem? Se tiver um dia Muito frio Não precisa colocar o gelo Para não ficar doentinho. Tá bom? E agora Nós vamos ao modo De fazer Que é o preparo Do suco. Nessa parte É muito importante Você entender A ordem Em que você vai Colocar as palavras. Aqui você vai Colocar os comandos. Você precisa Colocar O que vai acontecer Primeiro O que vai acontecer Depois Até que a sua receita Fique pronta. Entendeu? Olha só. Primeiro No liquidificador Bata o maracujá E a acerola Com um litro de água E penei. Então Essa É a coisa Que eu preciso Fazer primeiro. Eu vou ter que Colar O maracujá E a acerola Porque eles tem semente. Essa parte Eu vou fazer agora. Então Primeiro Vou fazer Isso E vou Aguardar. Segundo Bata novamente Juntando O açúcar A água O gelo E sirva. A PRO Vai chamar A atenção aqui Porque na Lista de ingredientes A PRO Colocou Dois litros De água Mas Na hora Do passo a passo De fazer A receita A PRO Não utilizou A água Toda de vez Olha o que a PRO Colocou No liquidificador Bata o maracujá E a acerola Com um litro De água Na receita Tem dois litros Ou seja A PRO Só usou A metade Para bater As frutas Passei Pela peneira E agora Sim Eu vou utilizar O outro litro De água Completando Os dois litros E colocar O açúcar E o gelo E aí É só Bater E saborear O seu suco Antigripe Porque é Super vitamina C Maracujá Com acerola Olha que suco Lindo Muito bem Aí A PRO Vai ser a primeira Regrinha A ser seguida No início Das frases E em nomes Próprios Usamos a letra Maiúscula E para você Recordar A PRO Trouxe Em letra Bastão O alfabeto Completo Da letra A Até a letra Z E a PRO Também trouxe A letra Cursiva Porque nós Já temos Alunos Que já Trabalham A letra Cursiva E aí O papai A mamãe Não precisa Ficar preocupado De colocar Ele Para escrever Com a letra Bastão E você Que ainda Escreve com a letra Bastão Já pode Olhar Observar E com a ficha Que seu professor Sua professora Enviou da escola E treinando A sua escrita Cursiva Em casa A letra Cursiva É muito linda Né gente E o Alfabeto Minúsculo De letra Bastão Ou de imprensa Todas as letras Essas letras Vocês tem muito Acesso Porque elas estão Nas revistas Nos livros Nos jornais Não é verdade? E a letra Cursiva Minúscula A letra Minúscula Nós usamos No meio Das frases No meio Das palavras A regrinha É somente Para o uso Da letra Maiúscula No início De frases E no início Das palavras O nome Da Pró É Élida Carolina Certo? Onde é que eu vou Colocar a letrinha Maiúscula? O E De Élida E o C De Carolina No meio Dessas duas Palavras Todas são Letrinhas Minúsculas A mesma coisa No seu nome O nosso nome E o nosso sobrenome Letra maiúscula Somente A primeira letra O nome Da sua escola A mesma coisa Escola Municipal O E E o M Letra maiúscula E o nome Da sua escola A mesma coisa Aonde começar O nome Letrinha maiúscula O nome O nome Da sua professora Ou do seu professor O nome Deixa eu ver De que Dos seus coleguinhas Dos seus pais Ou dos seus responsáveis Do vovô Da vovó Do titio Essa regrinha É pra todos os nomes Nomes Próprios Como o nome Da sua rua O nome Da sua rua Da escola O nome Do bairro A Pró Mora No tomba Então tomba A letra T Vai ser maiúscula E a Pró Mora Num conjunto Então o nome Do conjunto Onde a Pró Mora É letra maiúscula E na restante Da palavra Todas as letrinhas Minúsculas Olha só Como foi que a Pró Organizou Pra você Ver a diferença Do uso Da letra Maiúscula No início Das frases E das palavras Que iniciam A frase A receita É dividida Em título Primeira parte E segunda parte No título Da receita Que eu trouxe Pra compartilhar Com vocês É suco De maracujá Com acerol Qual foi a letra Que a Pró Escreveu Maiúscula Somente a Primeira A primeira De todas As palavras Ou a primeira Da frase Isso meu amor A primeira Da frase A Pró Só escreveu O S De suco Maiúsculo Na palavra Ingredientes E em modo De fazer A mesma Coisa A Pró Eu trouxe Uma outra Receita Essa receita Era da Minha avó Realmente Uma receita De família Quando chegava Essa época Friazinha Minha avó Fazia quase Todo final De tarde Bolinho De chupa E aí E aí Nós temos O leite O leite Os ovos A massa Homogênea Você não Você não Consegue Você não consegue Mais identificar Quem é a farinha Quem é o ovo Quem é o açúcar Já está bem misturado Aí vai fritar Em óleo Bem quente Vai pegar a colher Chegar no Você não Viu um adulto Criança Não vai no fogão Mexer com óleo Quente não E vai colocando As colheradas E vai fritar E ficar Douradinho Vai pôr pra escorrer O óleo E passar No açúcar Com canela Ai gente É tão gostoso E olha só A Pró Trouxe O texto O mesmo texto Viu A Pró só fez Destacar Em vermelho Onde Eu usei A letra maiúscula Pra você Ver Que a gente Só usa Letra maiúscula No início Das palavras Com nome próprio Ou no início Das frases O nome da receita Que a Pró trouxe O título Foi bolinho De chuva Aí a Pró usou I De ingredientes O X De xícara C De colher O O De ovos A De açúcar M De modo N De numa F De frite E P De polvilho Todas Essas letras Em vermelho São letras Maiúsculas E estão Iniciando A frase Por isso Que elas foram Escritas Desta forma Todas As outras letrinhas São letras Minúsculas Com um espaço Entre uma palavra E o Observe o texto E corrija Corrigir Os erros Aprofrigir Propósito Para você ver Que a gente Precisa Usar Essas regrinhas Para o texto Ficar Legível Para quem Vai ler E para quem Vai ouvir Ficar de uma forma Que ele compreenda Que está ouvindo Marta e sua mãe Foram na escola Pegar as atividades E encontraram A diretora Susana E a secretária Maria Pegaram o pacote E voltaram Para casa Marta foi Correndo Olhar O material Novo Pegou Lápis E borracha E começou A preencher O cabeçalho O que é que está faltando Nesse pedacinho Desse texto Que a própria Feita O que está faltando Isso Letra maiúscula Está faltando As letras maiúsculas E o que mais Os pontinhos Isso mesmo Os pontos No final Das Frases Agora vamos ver Depois de arrumado Como ficou Olha só Marta e sua mãe Foram na escola Pegar as atividades E encontraram A diretora Susana E a secretária Maria Nome próprio Com letra Maiúscula Marta Susana E Maria Em Maria Nós temos o ponto Nós temos o ponto final Depois do ponto final Meus amores A gente escreve A primeira Palavra A próxima palavra Que é a primeira A primeira letra Tem que ser letra maiúscula Pegaram o pacote E voltaram Para casa Ponto final Marta Marta foi correndo Olhar o material novo Pegou o lápis E borracha E começou a preencher O cabeçalho Ponto final Viram a diferença Qual é o texto Que ficou mais organizado Qual é o texto Em que qualquer pessoa Que pegar para ler Irá entender Nós precisamos Seguir as regrinhas De português Como nós Seguimos a receita De um bolo De um suco De uma panqueca De um macarrão De qualquer Que seja a receita Se nós não seguirmos As receitas Passo a passo Detalhe por detalhe Mas no final A receita vai dar errado É a mesma coisa Para escrever Os textos perfeitos No final Das frases Usamos o ponto Final Nesse caso Nós utilizamos Apenas o ponto Final Nós não utilizamos Ponto interrogação Porque não Trabalhamos com perguntas E não utilizamos O ponto exclamação Porque nós não Trabalhamos Nem com susto Nem com surpresas Nem com dor E nem com alegrias Nós trabalhamos Apenas o ponto final Corrige as frases Usando letra maiúscula E ponto final Quando necessário E use letra bastão E letra cursiva Para o que você trouxe As duas Para ajudar Os coleguinhas Que já estão fazendo As atividades Com letra Cursiva E também Para que quem está Escrevendo com letra bastão Possa já Começar A se descender E pegar o material Que as prós enviaram Para casa E começar A desenvolver A letra cursiva Mateus Foi visitar Tiago Na casa Da sua tia Marieta Onde nós vamos Fazer as correções? Vamos ver? Mateus Letra maiúscula Foi visitar Tiago Letra maiúscula Na casa Da sua tia Marieta Letra maiúscula E por último Um ponto final A mesma coisa Com a letra cursiva Letra maiúscula Onde for necessário E o ponto final Vamos para mais uma frase? Bete e Bianca São irmãs gêmeas E estudam com a pró Sofia Quais os nomes? Você aí de casa Vai escrever Com letra maiúscula Isso mesmo Bete Bianca E Sofia Bete, Bianca e Sofia São os nomes Dessas pessoas E nome próprio Nós escrevemos Com letra maiúscula Olha só Com a letra cursiva Como fica A mesma coisa Letra maiúscula Onde tem de ser E ponto final Depois do nome Sofia Olavo e Marcela Foram ao zoológico Ver o elefante Zezé Onde eu vou usar Letra maiúscula? Onde eu vou usar O ponto final? Vamos ver? Olha só, gente Olavo Marcela E Zezé São nomes próprios E precisam ser escritos Com a letra maiúscula Mas Zezé não é o elefante? Sim Mas o nome Que o veterinário Ou que o cuidador Ou que o administrador Ou o criador do elefante Deu pra ele É o nome do elefante É o nome próprio Como a minha cadelinha E a minha gata Gata Cadela São nomes comuns Não precisam ser escritos Com a letra maiúscula Mas o nome Que a pró E que as filhas Da pró Escolheram Pra colocar Na gatinha E na cadelinha Eles são escritos Com letra maiúscula Porque se trata Do nome próprio Delas Entendeu? O nome da gatinha da pró É Nala N-A-L-A Igual a da amiga Do rei leão Nala E o nome da minha cadelinha É Sky Igualzinho A personagem do desenho Isso mesmo E eles são escritos Com letra maiúscula Como é o nome Do elefante Zezé Olha só A mesma coisa Quando for Com a letra possível Letra maiúscula Aonde necessitar De letra maiúscula E o ponto final Ao finalizar a frase João ama Seus animais De estimação Vamos botar Um ponto final Ok? Olha só O ponto final Ele é importante Porque ele vai ser No finalzinho Por isso que o nome dele É final Então você não coloca O ponto final Em qualquer lugar Você só coloca O ponto final Quando terminar De falar a frase João ama Seus animais De estimação Entendeu? Quando se trata De uma pergunta No final da frase Aí você não usa O ponto final Você vai usar O ponto interrogação Aquele que parece Uma cobrinha Assim ó Ok? Vamos lá E com a letra possível Ó Seguindo essa receita Para textos perfeitos Rapidinho Seremos ótimos Leitores E escritores Viu que não é difícil Meus amores? Basta seguir O passo a passo Que é pró-digo E sem pressa Nós precisamos É de atenção E paciência Não de correria O bolo de cenoura A pró-digo Trouxe essa outra receita E para sua atividade Complementar O título da sua atividade É receita de família Lembra que quando eu falei Sobre o bolo de chuva Eu disse que era Minha avó Que fazia Pois bem Hoje sou eu Que faço Para as minhas filhas Eu aprendi Com a minha avó Fazer o bolo de chuva Esse bolo de cenoura É uma receita Que a gente usa Muito na minha casa E a pró-digo Trouxe Para mostrar para vocês Que O modo de escrever Uma receita É a mesma Sempre teremos Um título A lista de ingredientes E o modo de preparo Às vezes O modo de preparo Vai ser muito grande Por exemplo Esse bolo De chocolate Não é Esse bolo É de cenoura O bolo de cenoura Para o Elida Só tem gosto de cenoura É Tem gosto de cenoura Como o bolo de chocolate Tem gosto de chocolate O bolo de baunilha Tem gosto de baunilha O bolo de aipim Delicioso Tem gosto de aipim Mas Qualquer receita Só vai ter Esses três pedacinhos A serem Contemplados Na sua escrita O título A lista de ingredientes E o modo de fazer Como a pró falou Em algumas receitas O modo de fazer Vai ser bem maior Se você quiser Fazer essa receita Da proelha Do bolo de cenoura Com a cobertura De chocolate Aí vai aumentar Os ingredientes E aumentar O modo de fazer Cada pessoa Tem um jeito De fazer Numa determinada receita E isso É muito importante Porque nós precisamos Deixar escrito A pró trouxe Um bolo de cenoura Simples Sem cobertura Sem recheio Apenas um bolo De cenoura Tem como Você colocar Uma cobertura Aqui? Tem sim Mas aí A receita Já passa a ser Sua E não Da própria Presta bastante Atenção Na hora Que o adulto For te passar A receita Para você Anotar Tudo muito Direitinho Como eu fiz Com a receita De bolinho De chuva Da minha avó Eu trouxe Para vocês A receita Da mesma forma Que a minha avó Fazia Quando eu tinha Sua idade A sua atividade Complementar Como você Já sabe É receita De família E olha só A pró Vai ensinar A você Escrever Perfeitinho Usando A pauta Da folha Primeiro Vamos mostrar Isso aqui Está vendo Essa linha Vermelha Em uns É vermelha Em outros Cadernos É verde Em outros É azul Tem caderno Que é roxo Enfim Essa linha Do lado Esquerdo Se chama Margem E essa Margem Precisa ser Respeitada Você nunca Escreve Antes dela Você só vai Escrever Depois dela Ou seja Começa a escrita Na margem Da esquerda Até a direita Está bem? Você vai sempre escrever assim De onde a pró Colocou a setinha Com o nome Margem Até o final Da linha Aí olha só Começa escrevendo sempre Da esquerda Para a direita Deixando o espaço Da largura De um dedo Tá vendo Esse espaço em branco Que a pró Deixou aí Olha A pró Não começou a escrever Da linha Da margem Esse É onde Começa O nosso parágrafo Esse Espacinho Em branco É onde Começa a marcação De parágrafo Para os textos Normais A maioria dos textos Ou de estrofe Se for música Cantiga Parlenda Mas nos escritos Nós precisamos Deixar Esse espaçozinho Olha só Até botou Para você ver Esse é um dedinho De criança Viu A largura Do seu dedinho Não precisa Ser muito grande É só a largura Do seu dedinho E aí Nós vamos continuar Terminou o texto Na outra linha Olha só O mesmo espaço Tem a margem O espaço Do parágrafo Que é o seu dedinho E desse texto Desse jeito O seu texto Vai ficar Organizado E não esqueça De usar Letra maiúscula No início Das frases Em nomes Flores E também Não esqueça De usar O sinal De pontuação De acordo Com a necessidade Se foi uma pergunta Qual é o sinal Que você vai usar Interrogação Se é uma surpresa Um espanto Alegria A dor Então Quando for Para mostrar Um sentimento A gente usa A exclamação E na maioria Das vezes A gente usa No final Das frases O ponto final E ainda Temos A vírula Que nós usamos Dentro do corpo Do texto Quando é necessário Dar uma pequena Pausa Aqui estão Os sinais De pontuação Que nós utilizamos Em todas As nossas almas A pró Ainda fez Isso aqui Para você Olha só Tem a margem Na esquerda Você reparou Que a pró Não escreveu Até o final Da linha Onde acaba? É Porque senão Vai machucar Isso aqui Seu Ó Certo? Vai machucar Isso aqui A gente não Precisa Seguir até O final Da linha E aí vai Como é que a gente vai Terminar de escrever? Tem criança que vai Chega lá e escreve Até na cadeira Uma mesa Não pode A pró Deixou um espaço Bem estreitinho Para mostrar Para você Que não Precisa Escrever Até o último Pedacinho Da linha Você não Precisa Ir até lá Tá bem? Mas a regrinha É específica Para o lado Esquerdo Onde você Precisa Marcar os parágrafos Com Ó O seu dedinho Entendeu a regrinha Do texto Perfeito? Isso aí Muito bem Então até a próxima aula E na próxima aula Nós vamos precisar Dessa sua receita Porque a Proelida Tem uma surpresa Para você Você vai amar A nossa próxima aula De linguagem Viu? Já estou ansiosa Pela próxima aula Ó Um beijão Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho